E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Denison do canal Pozzani Vídeos E hoje no Far Cry, aí na nossa série de Far Cry 4 A gente vai fazer o seguinte A gente precisa deixar o nosso carinha aí Em condições de fazer as missões aí com dignidade, com dinheiro, com arma, com tudo Então o que a gente vai fazer? Pra gente poder colocar, ter mais armas, a gente tem que caçar alguns bichos Mais armas, poder ter mais dinheiro, poder ter mais, guardar mais itens Então o que a gente vai fazer? Hoje vai ser, não vou dizer que só caçada, mas a gente vai caçar alguns bichos aí Pro nosso personagem poder guardar mais armas, poder guardar mais munição Então vai ser isso Mas pra gente não ficar sem fazer uma missão, a gente vai fazer essa missão A gente vai fazer essa missão aqui secundária, quer ver? Deixa eu dar o zoom aqui Esse serviço de entrega aqui, pra gente já ganhar umas rupias aí Pra poder comprar arma e tudo mais Como eu disse, a gente vai fazer final no jogo Mas eu vou deixar o nosso personagem aí bem forte Upar ele e tudo Deixar ele em condições de fazer as missões com tranquilidade Sem ficar sofrendo Então vamos fazer as missões secundárias Vamos pegar bastante Esses tesouros aqui, né? E tal Pra que o nosso personagem chegue forte Chegue em condições aí de fazer as missões Com tranquilidade, beleza? Então, é assim, ó Como no Far Cry tudo que você vai fazer É uma caminhada enorme E pra vocês não verem eu ficar andando Que nem um bobalhão pra um lado e pro outro Eu vou fazer alguns cortes Por exemplo, eu vou ter que caçar javali Então, em vez de eu ir andando daqui até aqui Eu vou fazer alguns cortes Tem também aqui o automático, né? Quando eu achar o javali Aí eu volto a gravar E mostro matando o javali, beleza? Então, eu já venho já Bom, pessoal, voltei O primeiro bicho que a gente vai É... Ter que matar aí Eu vou escolher Como já tem um aqui, né? Vai ser essa pele de baral aqui, né? Eu já tô na área onde tem o baral Já até encontrei É esse bicho aqui Já até encontrei Então agora é só a gente voltar pro jogo e matar eles Peguei essa arma aqui Com silenciador e tudo Mas eu acho que de 12 vai ser mais efetivo o negócio Like a caçador Vamos que vamos Vamos que vamos de leve Sem assustar os bichinhos Vamos lá Morre! Morre! Ah, mas de 12 é Excelente Bom, pegamos Vamos lá aqui Temos que esfolar esses bichos aqui Pra... Usar a pele deles Vamos já pegar a pele do outro aqui Que nunca se sabe Pra qual outro equipamento que a gente vai usar Ah, para de nojinho, rapaz O quê? Ah, mas já Aproveita e morre também O bichinho não parece ser do bem, não Pelle de? Eu não li, meu Cadê? Tem mais algum aqui? Opa, tem mais Boa Ah, a gente já pegou a pele de sambar Nossa, eu tô numa área cheia de bicho também Ah, mas a gente já vai fazer Puta, que quase Escapou por pouco, hein Eita porra O que que é aquilo? É um macaco? Levei um Bom, consegui levar um Caramba, eu tô numa área de caça aqui Que tem tudo quanto é bicho, velho Bom, mas já vamos Vamos upar aqui a parte que eu falei Que a gente ia fazer Então vamos lá Criação Ué? Não era um baral? Putz Mas tá bom Então vamos ter que Ah, mas a gente já pegou aqui, ó Mesmo que não fosse Era de sambar, né? Então vamos Já upar aqui a mochila Pra gente poder guardar mais coisa É, a gente já criou a mochila Aí um pouco mais Reforçada Ah, pra gente Subir pro outro nível da mochila A gente tem que pegar Três peles de porco, né? Mas vamos tentar procurar O baral aqui de novo Deixa eu Vou ter que voltar pra área Aquele Que diz que tem ele Deixa eu Voltar aqui Deixa eu Colocar aqui Isso, um GPS Boa Vamos voltar pra lá Que é Que é lá que tem o rolê Ué? Olha só, hein? Essa área aqui Parece ser legal Mas eu vou Vamos focar na parte do Que a gente tava Dos bichos Esse aqui Será que é o Bicho que eu tô Procurando? Vamos correr Caramba, meu Eu atirei pra caralho E não matei ninguém Vamos tentar aí Com a Com a pistola Volta aqui, bichinho Vem correr da gente, não A gente é muito Caçador, velho Vamos mirar aqui Um a gente já levou Será que é o O baral? Porque é bem parecido, mano Caramba, eu só acho O sambar Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui é o sambar Aqui é o baral Bom, vou voltar Pra aquela área ali E eu vou tentar Encontrar um E já já eu volto De novo Pessoal, voltei Eu acho que eu achei O bicho, hein? Não tenho certeza Mas acho que eu achei Eu desisti De procurar Aquela parte do mapa Eu fui pra uma outra Parte aqui, né? Vamos chegar Abaixadinho aqui Tentar usar 12 Acho que é um bode Mas sei lá Bom Se não for Também era Porque já era Será que é? Aê, porra Achei o tal do baral Ah não Agora vocês estão fudidos Volta aqui Caralho Achei essa porra Até que enfim Olha Achei um monte Não, não, não Pera aí Cara, vocês não tem noção Eu tô procurando aqui Deve fazer uns 20 minutos Pô, o bichinho Tomou um headshot Não morreu? Os outros bichinhos Estão marcados Então Eles podem correr Que vai ser difícil Sumir do Sumir da minha visão Beleza Bom, vamos já Mexer aqui na 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 carteira, né? Que eu falei Boa Aí devia ter matado Mais macaquinha Daquele lá, velho Outra coisa Que a gente vai Pegar aqui já A pele de porco Aqui já pegamos, né? Pra fazer aljava Boa Tapir Malaio É importante A gente Liberar aí No máximo Esse negócio De guardar arma, né? Pra Ficar Livre mesmo, né? Você tem Bastante variedade De arma Isso é bom Então Vamos lá Vamos atrás Do Tapir Malaio Já deixa eu ir Aqui no mapa, né? Deixa eu voltar aqui Eu vou procurar esse Eu vou recarregar Minhas balas, né? E procurar esse tal Do Tapir Malaio Quando eu achar ele Eu já volto, então Aí, pessoal Achamos? Achamos um Pelo menos um Tapir, né? Ahn Tapir não deve ser Tão difícil de achar Quanto foi o Baral, né? Mas a gente já vai Vamos começar por esse, né? Tem sempre que começar De algum lugar Aí, ó Outro aqui, ó Deixa eu já Marcar esse aqui Boa Que essa arminha Discretinha aqui Vai Mirou Mas bem no Toba Estourou o Toba Do bichinho Coitado Aí, foi parar longe O outro Volta aqui, véi Boa Já era Apesar de duas horas Três Vamos ver aqui Ah, já temos A quantidade certa Aqui Beleza Agora a gente já pode Guardar, se não me engano Três armas Ahn Putz Apesar de achar um Ratel, véi Pra guardar Poder guardar Todas as armas certinhas Cara, Ratel Ratel tinha lá Onde a gente tava, mano Tinha um monte Cadê? Bom Eu vou voltar pro lugar Onde a gente tava Caçando os Baral ali Porque Tinha um monte Desse Ratel aí, mano Eu até não matei Matei dois só Até não matei mais Tá só 200 metros Vamos lá Quem sabe Me dá de cara logo Eu não preciso nem cortar o vídeo Tem um carro ali O único problema é que Pronto Porque Se não dá copyright Essas Essas musiquetas Eu tomei copyright No Eu tomei Copyright No vídeo do Medal of Honor Por causa de uma música Instrumental, véi Não vou falar que é nem Não vou falar que é um absurdo Mas é Esquisito É Ele tá no lugar Agora pra encontrar um Vai ser um B.O., hein Eu sei que esse vídeo Tá cheio de corte Mas se vocês ficarem Procurando Se vocês ficarem esperando Eu achar, meu Cada Cada bicho, véi Demora uma vida Filho da puta Bom, eu vou Parar o vídeo aqui E vou encontrar E vou resolver Esse problema também Desse barulhinho do Windows Que tá acontecendo aqui Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Voltei, voltei E a gente achou O tal do Ratel Filho Você tá fudido, véi Vem cá E ele é um bicho Esse bicho aqui Ele avança na gente Já era Até que enfim Acertei uma A gente já pega aqui A pele do Do Ratel Boa Vamos pegar a do Aqui a da águia também Nunca se sabe Pelo menos deve valer Uma grana Já vamos aproveitar E girar esse Girar, se não me engano Não Não, não é pra tirar É pra Ah Bom Rodando Roda o peão Roda o peão Da casa própria Então Já rodamos aqui O bagulho E já pegamos A pele que a gente Precisar Vamos pra criação De novo Pronto A gente já tá com a nossa É Nossa paradinha de guardar arma Aí no máximo Aí ó Tanto tem um espaço vazio aqui Outro espaço vazio aqui Então a gente pode carregar agora Tudo quanto é tipo de arma Tudo quanto é tipo Quatro tipos de arma É O que dá pra gente Um Uma tranquilidade a mais Vamos em criação de novo Vamos ver o que mais Que a gente pode Pegar aqui Vamos lá Carteira Interessante Ah Pele de avali Pra bolsa de munição Importante Bom Se eu achar Algum macaquito Também É bom Pra carteira Beleza Leopardo nebuloso Eu acho que Só nas telas Que vai ser na neve Se eu não me engano Vamos procurar As coisas dos bichos Que a gente tem em volta É Javali a gente tem em volta Aqui sim Ó Tem uma parte aqui De javali Tem rinoceronte Também Passei perto de um Quase morri Beleza Vamos aqui resolver O negócio das habilidades Eu tô com cinco De É Eu tô com cinco De nível Aqui em cima Posso usar Pra melhorar Alguma coisa Vamos ver O que a gente vai melhorar Singa de cura Nível 2 É uma boa Eu gosto mais Dessas Defensivas Se bem que Essa com Nocaute Com pilhagem É uma boa Também pra Tirar A Tá Vamos lá Ah Essa do dobro Aqui de folha É bacana Montar elefante Agora eu acho Que não é muito útil Ahn Tá Você pode Você leva menos Dano de fogo Isso é bom Mas isso ainda não Vamos ver Vamos ver Aqui Seringa de cura Indiscutível Tem que ter Ahn Nocaute com arremesso De faca Morte Morte de cima É útil Pra caramba Vou pegar o nocaute Com pilh Ah não É Dois Ahn Pele de rinoceronte Puta Pele de rinoceronte É uma boa Hein meu Pra não Que esses caras Tacam fogo na gente Ah vamos Vamos pegar Essa parte aqui Será que tem mais Alguma coisa Que pode ser upada Alvo móvel Aqui é boa Também Boa A gente vai upar Bastante ainda Não tem E o nosso foco Por enquanto Tá em outras coisas Vamos pegar Um matinho Aqui Beleza Ahn Eu vou pegar Só mais aquela Vamos resolver Só o negócio Do Do javali Do javali Não É isso Do javali Eu vou até o javali Ali Nossa Javali ali Hein Meu Deus É Vamos até o javali E aí eu já faço A missão aqui Secundária Ahn Aí no próximo vídeo Eu caço mais Alguns animais Porque esse vídeo aqui Já tá se estendendo Bastante No próximo vídeo Eu já caço Alguns Alguns Outros animais Pra gente Upar ainda mais Nosso personagem E faço mais Uma missão secundária Beleza Então vamos continuar aqui Eu vou Fazer mais um corte Porque eu já fiz vários Cortes no vídeo E já venham Pra gente caçar Aquele javali ali Caralho Eu tô com uma mania De javali ali Beleza Pra gente caçar O javali Pessoal Voltei aqui Só Pra dar uma dica Antes da gente Caçar o javali Vocês Tem essa Tem esses mercados Tá no mapa Aqui com essa letra É tipo esse K É um mercadinho Pra você Comprar arma Essas coisas Uma dica Nesse começo De jogo Você não pode Você até pode Mas as configurações As configurações Pra você personalizar Armas São poucas Então você tem aqui Tem as armas Tem pistola Tem arma Tem essas aqui Assinaturas Vem aqui em assinaturas Assinatura É como se fosse Uma arma Toda personalizada Já Com o nome Então tem aqui A Sixer Toda Essas estão com preço Mas Você vai Liberando Essas armas E Várias delas Ficam de graça Então Tem o canhão Que é um Tipo um 3-8 Aqui com Mira telescópica Então Entendeu É Que já estão Meio que São armas Que já estão Aí personalizadas Com alguns equipamentos Que se eu não me engano Nem tem aqui Na área de arma De pistola Ela ainda é liberado Então Por exemplo Foi aqui Que eu peguei A Sandman Que é essa Essa arma Com silenciador E essa Mirazinha telescópica Que é da hora Entendeu Porra Eu gosto Pra caramba Aqui ó Já tem até liberado Aqui ó O perfurador Eu já vou Colocar aqui Num dos lados Vamos colocar aqui No canto Isso Olha aí Que arma Maravilhosa Então Temos aqui O perfurador E a E a arma De elefante Isso Então é Você pode carregar Três tipos De armas É Pesadas Ou leve Mas obrigatoriamente Você tem que levar Uma arma leve Se eu não me engano Se eu não me engano Se tentar Olha lá Somente Você tá vendo aqui No canto esquerdo Somente o espaço Somente pra pistolas Ou aquela submetralhadora Que não deixa De ser uma pistola Automática Vamos colocar Essa arma de elefante No lugar da 12 Tem a Sandman Aqui A gente já tá Com um dinheirinho Bacana aí Duzentos e pouco Mas eu não vou Comprar em Não vou gastar Em nada não Por enquanto Em nada assim Vamos pegar Uma AK É Vamos pegar uma AK Que é pra gente Ter uma arma É De médio alcance Sem ser a metralhadora Não tem como Personalizar Não Não tem como Personalizar Beleza Vamos colocar AK aqui no canto Então Tá explicado É E você pode Também Aqui ó Comprar os mapas Tem essa parte aqui De mapa Já aproveitando a explicação Já tem essa parte Aqui de mapa Com a Localização dos itens E tal Se você comprar Aí não fica Nada escondido Não Todos os itens Os espólios E tal Já fica Aparecendo no mapa E é muito mais fácil De você pegar E juntar dinheiro Beleza Então vamos aqui A gente já Montou nossa parada Aqui de arma Vamos recarregar a munição Que agora Beleza E vamos voltar aqui Pra tentar caçar O O Javali Aqui pessoal Eu tava indo caçar O Javali Nem cheguei na área E já achei O Javali Já O problema é que O Javali é um bicho Arredil Vamos usar aqui Aquela De pegar Ué Ah que arma De pegar elefante Só tem Duas balas Nela Mas será que é forte? Eu acho Que só um pouco Né Não vale de nada Essa arma A arma é bem bosta Mas O estilo É Incalculável Muito estiloso Vamos pegar Uma arminha Mais silenciosa Aqui pra tentar Pegar ele Aqui Foge não Caramba Vou te buscar Rapaz Ó a apelação Pronto Beleza Eu acho Só vamos precisar De mais um É isso Vamos dar uma olhada Aqui Em criação Ah não Já temos aqui Pronto Agora a gente pode Carregar mais bala A gente já tem A pele Do Mais pele De baral Porque Quando eu achei Aquele montinho Ali Eu já peguei mais Então a gente Aupa De novo Beleza Agora é Leopardo Nebuloso Aqui Aqui na bolsa De munição Leopardo Nebuloso Na aljava Duas peles Tigre de bengala Por enquanto Não tem nenhum Tigre de bengala Perto Rinoceronte Tem perto Dá pra gente Caçar Mas não vai ser Nesse vídeo Black Aqui Tá Por enquanto Não Então Vamos lá Pra gente fazer Aquela missão Secundária Que foi o que eu Falei que a gente Ia fazer E Nosso carinha Aí já tá Mais forte Já tá Pelo menos Agora Tá mais ou menos Digno Só falta Mais balas Pra gente fazer Mais missões Vamos lá No serviço De entrega De novo E Assim que eu chegar Naquela montanha Que é longe Pra caramba Eu já venho Bom amigos Chegamos Né Vamos fazer A missão Secundária Aqui Pra fechar O vídeo Caminho Dourado Preciso Gentilmente De suprimentos Vá até Ocais De entrega Beleza É de helicóptero No mesmo Ah o espaço Só saber qual que desce Só saber qual que desce Não Control Não desce Pega ele Tigre Matar o tigre Agora Tigre não morre Véio Ih carai Acabou a bala Tá bom Volta Volta Cadê o tigre Filha da puta Boa Ainda bem que eu escolhi Rápido a arma Vem Já vão pilhar Ele aqui Já Cadê o suprimento Cadê o helicóptero Por sinal Vão tentar desvirar O helicóptero Aqui primeiro Boa Porque Já já Eles vão precisar Que a gente Corra Né Pra Cadê a poça Boa Tá aqui Pegou o primeiro Agora a gente vai Eu só preciso ver Como é que abaixa Né Ou como é que desce O helicóptero Sobe Shift Não é Ctrl Não é Alt Não é É X C Ah o C O C desce Vê Aí aí Caralho Fazendo merda O C O C desce Beleza Já podemos Vamos a Bilton Vamos Pois é Datena Um lugar muito Perigoso Com o rio Vamos parar aqui Perto Não vamos parar Em cima do rolê Não Já estão atirando Na gente Boa Com essa arminha Que apelou Que eu Que eu Descolei Ah agora Deixar essa porra Carregada Aqui Agora o bagulho Vai ficar feio Pra eles Eu vou Drinkar Deu 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 Nossa Morri como? Como assim, cara? Cara, como eu morri, velho? Como? Não entendi Cara, que loucura, velho Eu voltei do começo? Sério? Ah tá, eu vou de Asa Delta Até o outro Acampamento, beleza Mano, eu morri do jeito mais idiota Que Só se eu morrer atropelado Sei lá como eu morri, velho Beleza Vamos tentar fazer um pouso suave Tá muito alto Acho melhor a gente Dar uma descidinha De leve Ah, foi tranquilo isso aí Morre Vamos com a metralhadora Caramba, cadê aquela pelona? Você está fraco Aqui, perfurador Não, não, não Recarrega agora Não, vou morrer Vou morrer Caralho Mano, aparecem uns caras do nada, velho O cara saiu catando cavaco Não morreu, mano Mereço, velho Vamos lá Cadê? Isso Já deixar no jeito aqui Já Aqui a gente vai no esquema aqui Vamos lá Boa Eu tenho a última Maravilhoso Por favor, entrega-los a este lugar O que é? Beleza, mas O bagulho está mal longe, velho Sobe no barco, mano Sobe Entra nessa porra, vamos Tinha um overcraft ali Que deve ser bem mais rápido Eu acho que eu estou fazendo merda Mas tudo bem É, eu estou fazendo merda Com certeza Caramba Bom, tem que estar a pé, velho Acho que não vai dar certo, não Mas Vamos Vamos, fio Não cansa não Vamos, jovem Corre Mano, é em cima o bagulho Com certeza não vai dar certo Vai, vai Sobe Ah, mano Até que mancada Falhar de novo Nessa porra Tinha que ir de carro Não tem jeito Vai, me mata aí logo Não vai dar tempo mesmo Vai, me mata Vai Mata logo Caramba Nem pra isso Vocês serve Não, vai acabar o tempo E eu não Não consegui Mas a gente deve começar Do mesmo lugar Isso já É mais tranquilo Ah, mas Ah, tá Que isso Gelei agora Foi, pô Não começa do mesmo lugar Lá, contando o tempo É, contando o tempo agora Boa Então Vamos pegar esse Goletão da zoeira aqui E vamos lá, velho Ué Ah, tá Beleza Vambora, vambora Vambora Acho que o caminho certo É esse aqui mesmo Tem como Colocar o caminho certo Ah, beleza Vambora Para de atirar em mim Opa Mirou automático No carro, mano Você é louco Preciso saber Para onde eu estou indo Né, meu Ah, não Mas de carro É susto, velho Para chegar De carro É só alegria Deu carro Na nossa mão É sucessagem Olha aí Eu estou indo Até o lugar Isso Sai daí Eita porra Não escolhi o melhor caminho Também de novo E aí Vou morrer Nossa, que capote Ué Aonde Aonde tem que entregar essa porra Cara Não é possível, velho Ah, tá Deve ser aqui, ó Vamos tentar correr Vai, vai Boa Ah, não, velho Sai daqui, cobra Chegamos Cobra Filha da puta Bom, chegamos, né Ufa Bom, pessoal Esse vídeo Eu acho que foi até longo Né, pra caramba Ah, eu agradeço Para quem viu o vídeo Até aqui Tamo junto Se gostou do vídeo Se inscreve no canal E deixa seu like aí no vídeo E tamo junto Beleza? Um abraço para vocês Tudo de bom E falou